Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco fazendo parte dessa história. Estamos aí pelo segundo ano consecutivo nesse trabalho e você tem feito toda a diferença lá na sua igreja, lá no seu grupinho, na sua sala dos professores. Que bom que você faz parte de tudo isso. E louvado seja Deus pelo teu ministério, pela tua vida e por você fazer parte não somente da Escola Sabatina, mas de um lindo ministério aí na sua igreja. Nós temos aqui pessoas importantes, daqui a pouquinho já vou apresentar para vocês, mas eu quero te pedir uma coisa, filho de Deus, estamos aqui em 2024. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, filho de Deus, arroba paulista leste, se inscreva no nosso canal, fique por dentro das novidades, você clica lá no sininho e você vai receber todas as notificações do nosso programa, e principalmente das novidades da Associação Paulista Leste. Mas se você olhar para mim e falar assim, pastor, não gosto de YouTube, eu gosto do Instagram. Tem Instagram para você. Vai lá, escreva lá, mips.apl e comece a seguir a nossa plataforma. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo e você vai ficar por dentro do conteúdo da nossa querida Escola Sabatina, tá bom? Então, não fique de fora. Lembrando que o nosso trimestre está sendo só sobre o livro de Salmos. Que lição maravilhosa, que tem sido abordada semana após semana, e eu tenho certeza de uma coisa, algo de diferente está acontecendo na sua vida e na sua igreja. Pessoas estão sendo tocadas, vidas vão ser transformadas, porque a palavra de Deus, ela é direta e ela vai alcançar o coração das pessoas. Hoje, para falarmos da lição 8, que é uma lição muito importante, que é principalmente do tema que nós vamos falar aqui, sabedoria para uma vida justa. Temos aqui três convidados especiais. Temos aqui o pastor Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. E ele está aqui conosco. O pastor Emanuel veio lá da terra boa, para uma terra melhor ainda que é São Paulo. Isso aí. Isso daí, né, pastor? Um conterrâneo lá da nossa querida IAN. Justamente. Pastor, muito obrigado por estar aqui. Manda um abraço para a tua família, para a sua igreja. Diga aí de onde você está vindo, qual é o distrito que você está supervisionando aqui na Associação Paulista Leste. Sim. Olha, eu sou do Espírito Santo, estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, e agora nós recebemos o privilégio de estar pastoreando ali o distrito de Jardim Robru, aqui na APL. Como o pastor Leonardo disse, nós já nos conhecemos lá do IAN, nos conhecemos lá no Seminário Teológico da Bahia. E está sendo um privilégio pastorear aqui o distrito de Jardim Robru, as quatro igrejas que nós temos ali. Os irmãos são muito receptivos, né? E um abraço para todas as nossas quatro igrejas ali. Um abraço também para a minha família também, que certamente está assistindo a este programa. Isso aí. Temos também o pastor Antônio Casimiro, vindo diretamente da Vila Jacoí, baiano arretado, também contemporâneo do nosso IAN. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, pastor Leonardo. É um prazer, é um privilégio poder estar aqui participando do podcast da Escola Sabatina. É muito especial. Quero mandar aquele abraço especial às seis igrejas do distrito de Vila Jacoí. Mandar um abraço especial também à minha família, que estará também assistindo, né? Está assistindo o programa nesse momento. E é um privilégio muito especial estar aqui com vocês. Temos aqui também o pastor, que é da igreja, aquela igreja conhecida ali na Zona Norte, igreja de Vila Maria, pastor Laerte Gulat. Guardem esse nome, gente. Laerte Gulat. Pastorzão, obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe muito. Manda um abraço para o teu povo. Manda um abraço lá para a família. Seja bem-vindo ao podcast da Escola Sabatina Vila. Pastor Leonardo, primeiro, obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com os meus amigos, num momento tão especial que é compartilhar com os nossos queridos irmãos a palavra de Deus através do guia da Escola Sabatina. Quero também aqui, como os meus colegas fizeram, mandar um beijinho para a minha esposa, a Mariana. Florzinha, te amo, tá bem? Quero mandar também um beijinho para os meus filhos, Samuel e a Sofia. São as paixões da minha vida. Quero mandar um forte abraço para todos os membros da minha querida igreja de Vila Maria e da minha querida igreja de Jardim Andaraí. Eu pastoreio duas igrejas maravilhosas e eles certamente estarão conosco aí acompanhando o desenvolver da lição 8 da Escola Sabatina. Muito bem, queridos. Vamos começar aqui o estudo da palavra de Deus. E eu quero convidar você que nos assiste, juntamente conosco, a dobrar a nossa fronte e vamos falar com Deus. Pastor Emmanuel, pode orar para nós? Oremos, sim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio do dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E neste momento, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra. E através do estudo da lição da Escola Sabatina, nós iremos aqui adquirir conhecimento. E que estes conhecimentos, Senhor, possam ser colocados em prática no nosso viver diário. E que nós possamos, através destes conhecimentos colocados em prática, nós possamos permanecer no caminho que conduz até os céus. Por favor, Senhor, nos dê sabedoria vinda dos altos céus. Deus, derrame sobre nós neste momento o Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter entendimento, não pessoal, mas vindo de Deus. Para que nós possamos aqui compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Ilumine a nossa mente e a mente daqueles que estarão ouvindo este podcast. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, sabedoria para uma vida justa. O verso para memorizar, Salmos 90, capítulo 90, verso 12, diz Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse é um versículo que o povo usa muito em aniversário, né? Mas ele tem uma profundidade muito grande, aonde o salmista, ele olha para Deus e diz assim, Senhor, por favor, me ensina a contar os meus dias de uma forma sábia e não da forma como eu enxergo a vida. Como que nós podemos levar isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano? Pastor Laerte, Pastor Casimiro, Pastor Emanuel, para os nossos irmãos. Como que nós podemos ter um coração sábio diante dos dias que nós vivemos? Pastor Leonardo, esses dois elementos aqui, sabedoria e justiça, são elementos que são necessários na vida cristã. E esses dois elementos só serão possíveis serem percebidos na vida do crente, quando o crente entende que isso não é intrínseco ao ser humano. Justiça só vem de Deus. E a sabedoria é o temor do Senhor. Então, são dois elementos aonde todos nós cristãos, você que é crente, independentemente de qual denominação você professa ser, o importante é você entender que você precisa manter comunhão com Deus. Somente Deus, somente o Senhor vai trazer a nós, seres humanos, um coração puro de justiça e também vai nos trazer a sabedoria necessária para vivermos a vida cristã. Então, é indispensável que os nossos amigos que estão nos acompanhando agora entendam que coração justo e sabedoria divina vem da palavra. Não há como você manter esses dois elementos na sua vida sem que você tenha essa ligação com Deus. Lembrando que o salmista aqui, quando diz ensino-nos a contar os dias, ele está trabalhando a questão da finitude da vida humana. Mas isso aí a gente vai falando no decorrer da lição. É interessante, pastor, notar que a vida do justo, ela não é isenta de tentações. O fato de ser uma pessoa justa diante de Deus não significa que não passaremos por provas, não passaremos por momentos difíceis. Mas um ponto bem interessante que vale a pena destacar é que quando nós andamos com Deus, vivemos com Deus, mesmo diante das tentações, nós vamos perceber que jamais estaremos sozinhos. Jamais nós estaremos a sós. Por quê? Deus estará ali sempre presente diante de nós. E um ponto que vale a pena destacar é que através do nosso relacionamento com Deus, através da comunhão diária com Deus, vivendo lado a lado com Ele, nós vamos aprendendo cada dia a termos essa sabedoria. E isso nos mostra e revela um compromisso contínuo e principalmente de fidelidade a Deus. Nós vamos estudar este verso, como o pastor Laerte disse, um pouco mais a fundo na lição de segunda-feira, mas só dando uma ressaltada um pouco nele aqui, nessa introdução, quem escreve este verso é Moisés, este capítulo. E a vida de Moisés é dividida em algumas partes. Um período, vamos dizer assim, próspero no Egito, a primeira parte ali. Depois ele vive um tempo meio que afastado, isolado no deserto de Midian. E foi provavelmente neste período onde ele estava vivendo ali sem muitas regalias, sem muito luxo, longe das faculdades do Egito, longe da prosperidade do Egito, que ele, então, reconhece e escreve este verso. Então, assim, e foi neste momento, então, que Deus faz o chamado para Moisés. Então, assim, neste momento em que ele está vivendo uma vida de humildade e que ele aprende a valorizar os dias, que ele pede para Deus, Senhor, me dê sabedoria para eu valorizar os meus dias, saber que cada dia é importante, eu preciso viver com sabedoria e viver em justiça, é que Deus fala o seguinte, agora sim você está preparado, né? Aí ele vai viver os últimos 40 anos da sua vida sendo usado por Deus, entendeu? O interessante é que momentos como esses nos ajudam, nos habilita a darmos mais valor àquilo que nós estamos passando. A dependência de Deus nos ajuda a enxergar melhor as coisas. Essa sabedoria que vem de Deus, ela vem por meio do relacionamento. Quanto mais relacionamento, quanto mais comunhão você tem com Deus, mais parecido você fica com Ele. Mais sábio você se torna, você se torna aquela pessoa mais experiente na caminhada cristã, no viver diário, viver uma pessoa mais dependente de Deus. E isso tudo vai exatamente por meio de quê? Por meio do relacionamento. É interessante porque a lição, ela começa a partir de domingo dizendo assim, guarda a tua palavra no meu coração, mas você guardar a palavra de Deus no teu coração, você não vai começar a fazer agora exceções. Não, eu guardo isso e isso serve para a minha vida. Eu guardo isso. Não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui é muito complicado. E a lição, ela começa a colocar que você guardar a palavra de Deus é você ter uma peregrinação pela palavra. É você andar sobre ela, viver sobre ela e entender que você guardar toda a palavra de Deus, inclui também você guardar a lei, guardar algumas questões que são básicas para você ter uma linha de vida tenuante naquilo que Deus deseja para você. Mas algumas pessoas hoje defendem que se você tem, você pode guardar a palavra de Deus no coração, mas não precisa guardar a lei. Para quê? Tem como o pastor Laerte, o pastor Casimiro, o pastor Emanuel, eu ter uma vida de peregrinação ao lado de Deus e achar que não é necessário levar toda a palavra de Deus só aquilo que me convém? Pastor Leonardo, guardar a lei de Deus, ela traz sabedoria, ela traz liberdade, ela traz paz. Interessante notarmos que dos dez mandamentos de Deus, oito começam com a palavra não. Quem gosta de não? Quem gosta de receber o não? Ninguém gosta. Nós queremos sempre ouvir um sim. Quando nós vamos em busca de algo, nós vamos exatamente em busca do quê? Em busca do sim. Queremos o sim. E muitas vezes quando nós encontramos algumas questões começando principalmente com o não, às vezes nós achamos até que está ali coibindo a nossa liberdade, quando na verdade não é. Se eu quero ter um relacionamento perfeito, guardar a lei de Deus, ela vai me ajudar. Ela vai me ajudar a andar na luz, ela vai me mostrar o caminho por onde seguir. Certo? E como eu falei no início aqui, dessa fala, gostaria de repetir mais uma vez. Guardar a lei de Deus traz liberdade, traz paz, acima de tudo sabedoria. O apóstolo Paulo, vamos dizer assim, ele tem várias cartas. Mas quando o assunto é guardar a palavra no coração, eu gosto muito da carta de Tiago. Porque Tiago, ele é prático. E quando se fala em guardar a palavra no coração, se fala em praticidade daquilo que você encontra no texto sagrado. E Tiago, no capítulo 2, lá na sua carta, ele vai dizer assim, todo aquele que guardar nove dos mandamentos e deixar um sem guardar, ele tornou-se culpado de todos os nove que ele guardou. O que Tiago está querendo dizer com isso? Que guardar a palavra é guardar ela na sua plenitude. Eu sou pai de dois filhos. Eu não tenho como dizer assim, eu amo um dos meus filhos e não amo o outro. Porque se eu falar assim, eu não sou pai. Eu sou qualquer outra coisa que eu não quero aqui nem dizer o que é. Então, há aqueles crentes que, infelizmente, selecionam o texto sagrado conforme os seus desejos. Há outros que dizem assim, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante. Então, o que é interessante, eu vivo, eu divulgo, eu amplio, mas aquilo que não é interessante para a minha vida, eu segrego, eu excluo. Mas na vida cristã, não tem como você falar que é um seguidor de Jesus Cristo se você não pisar nas mesmas pegadas que o Senhor Jesus pisou. Então, eu entendo aqui o guardar a palavra é você introduzir no coração toda ela. De Gênesis a Apocalipse, você vai precisar introduzir no seu coração. Não de uma forma legalista, pastor Leonardo e demais amigos. Como alguns querem fazer. Há alguns que gostam de colocar holofotes sobre a lei de Deus de uma forma legalista. Não é isso. não é isso que o tema da lição está abordando. Guardar a palavra é você vivenciar toda ela no Espírito de Cristo. Agora, o legalismo, ele existe? Existe. Infelizmente. Mas não é esta a proposta da palavra de Deus. Eu queria fazer um comentário. Nós temos um coração mal, né? O salmista no Salmo 51 ele diz que nós já nascemos em pecado, né? Mas o mesmo autor, né? Pelo menos alguns consideram que o Salmo 119 tem autor desconhecido. Alguns consideram que foi Davi que escreveu. Mas o Davi que cometeu adultério, o Davi que cometeu um assassinato, esse Davi ele agora escreve o seguinte, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E mais à frente ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, olha só, a gente está buscando aqui viver uma vida justa para que? A gente vai chegar um pouquinho mais à frente nisso, nesta lição. qual é o objetivo disso? Para que um dia nós possamos viver num lugar de justiça com o Deus de justiça, porque nós queremos viver num mundo perfeito, uma vida eternamente perfeita. Então, se a gente quer viver neste lugar, nós precisamos ir nos moldando, não que a gente vai conseguir, só para deixar claro, a gente não vai conseguir nunca aqui neste mundo viver uma vida perfeita, mas pelo menos eu preciso ir buscando, fazendo essa tentativa e a palavra de Deus é o caminho para isso. Então, eu acordo de manhã já querendo, pensando no pecado, porque o meu coração é pecador, mas aí o que eu faço? Eu busco a Deus em primeiro lugar, eu leio a palavra de Deus, eu coloco a palavra de Deus no meu coração. Então, assim, eu vou tirando as coisas ruins que existem dentro do meu coração e colocando a palavra de Deus. Amigos, é a única maneira de eu tentar conseguir vencer o pecado, porque, assim, se eu for vivendo a minha vida do meu jeito, segundo as minhas vontades, o que a Bíblia diz? Enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parecem corretos, mas no final são caminhos de morte. Então, assim, a única maneira de eu conseguir vencer o pecado é isso, eu coloco a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Eu só queria acrescentar um pouquinho aí um texto bíblico à fala dos colegas, pastor. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 4, ele é bastante enfático quando ele diz assim, aquele que diz eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e com ele não está a verdade. guardar os mandamentos de Deus consiste em ter uma compreensão clara da vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus realmente quer para nós e não tem como não tem como eu querer ser perfeito e começar a dizer assim, olha, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não vou, eu vou guardar isso, não vou guardar aquilo, sabe? é complicado. Às vezes as pessoas querem fazer uma seletividade a respeito sobre o que eu quero de Deus aquilo que me agrada. Exato. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, hoje você adora Deus. Um Deus self-service, né? É, mais ou menos. É por aí. Interessante essa colocação. Foi feita uma frase que eu nunca mais esqueci, você adora Deus pelo que ele é ou você adora a Deus por aquilo que ele pode te proporcionar. Hoje as pessoas não entendem o conceito de adoração, que é onde nós entramos para a parte de segunda-feira, que nós temos que ter sabedoria. As pessoas confundem sabedoria com inteligência. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas não ter uma gota de sabedoria, porque a sabedoria ela está totalmente interligada com o temor a Deus, a você ter a consciência sobre Deus. E como que nós podemos ensinar os nossos irmãos, os nossos professores que estão aí nos assistindo, olha, você tem que ser uma pessoa, você pode ser um bom passador de lição, mas você não é um bom professor. Às vezes nós temos tanta teoria em algumas questões da vida, nós vivemos de uma formalidade que, na verdade, o evangelho precisa da prática e não do formal. como que nós podemos levar isso para os nossos professores, a ciência do temor a Deus, a ciência da sabedoria. Como que nós podemos levar isso, pastor Leherty? Pastor Leonardo e amigos, eu aprendi desde muito novo que ninguém dá aquilo que não tem. É impossível você que é professor da escola sabatina que está nos acompanhando, você não tem a mínima condição de oferecer aos amigos da classe que você ali mentora, vou dizer assim, não tem como você oferecer a esses aquilo que você não recebeu. Então, todo professor de escola sabatina vai precisar guardar a palavra no coração. Todo professor de escola sabatina, todo pastor, todo membro de igreja que faz isso, toma a palavra todo dia pela manhã, coloca no coração, ela naturalmente vai exalar da sua vida e as pessoas vão perceber. Então, a prática cristã não será possível se você não tem todos os dias um encontro com Jesus Cristo na sua casa ou no teu trabalho ou no ônibus. Você que me acompanha, acompanha a gente aqui, sabe muito bem que tem muitos irmãos que levantam às cinco da manhã, não tem condições, quem sabe, de fazer como um pastor faz, quer dedicar um pouco mais de tempo ao estudo da palavra, mas você pode dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, abrir a palavra da palavra de Deus, quer seja ela física como está aqui o pastor Casimiro, quer seja ela no smartphone como estou fazendo, o importante é você se encher da palavra e a palavra vai sim fazer toda a diferença. Quanto mais cheio você está da palavra, mais você exala. Verdade. Quanto mais você vive com Deus, mais parecido com Ele você será. Mateus 12, 34, diz, né, a boca fala do que o coração está cheio. Exatamente. Assim, se eu não tenho dentro de mim a palavra de Deus, como que eu vou conseguir dar, né? Mas voltando aqui, né, ao assunto de segunda-feira, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu até troquei aqui, né, a palavra, ensina-nos a valorizar os nossos dias. Eu já prestei alguns concursos públicos e até pra gente poder entrar no seminário a gente fez uma prova de teologia. Teve uma certa concorrência, né? E quando está chegando no dia da prova, a gente fala, nossa, faltam alguns dias pra prova. O que que você faz quando está chegando o dia da prova? Você intensifica, né, os seus estudos. Não, faltam poucos dias pra prova. Eu vou estudar. Então, é isso. Ensina-nos a valorizar os últimos dias. Amigos, e a lição diz que a nossa vida é como um vapor, né, passa rapidamente, voa, né, o Salmo 9010 diz isso. Então, é isso que o salmista está dizendo. Senhor, nos dê sabedoria para que nós possamos aprender a contar, a valorizar os nossos dias. Então, assim, nós precisamos entender, amigos, que o tempo aqui, a vida que nós temos aqui, e eu até colocaria aqui umas aspas, né, é só uma, é só uma amostra grátis do que Deus está reservando para nós. E tem gente que fala o seguinte, ah, eu vou é viver. Amigos, Deus tem algo muito melhor para nós. Então, assim, vamos valorizar o período que estamos vivendo aqui para podermos ganhar como presente a eternidade que Deus está reservando para nós. Mas, para isso, nós precisamos mostrar para Deus que realmente nós queremos viver. Nós sabemos viver. Porque se nós vivermos de qualquer maneira aqui, para que que nós iremos receber uma eternidade de presente se nós não soubermos viver? Se nós não gostamos de estar na presença de Deus nesse curto período de tempo aqui, o que que nós iremos querer fazer com a eternidade? Porque se lá nós iremos passar o tempo todo na presença de Deus, não faz sentido, né? Então, vamos viver bem aqui para vivermos bem na eternidade. Vamos passar tempo com Deus aqui porque é o que nós iremos fazer na eternidade. E é onde que nós entendemos o contexto. Por que que precisamos ter um coração sábio? Porque Deus é sábio. A sabedoria é algo divino. Então, o ser humano foi criado a imagem semelhante de Deus. Nessa vida, nós temos que nos aproximar o máximo daquilo que Deus é. para que possamos ser reconhecidos como merecedores, não pelo mérito próprio, mas sermos reconhecidos como membros da família celestial. E é onde nós entramos na parte de terça-feira que me chama de ação que é o teste divino. Tem um texto que eu gosto muito que está lá em Tiago capítulo 1 verso 13 que diz assim Quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Não é porque Deus não dá tentação que quer dizer que ele não nos testa. Tentação é diferente de provas. Isso daí que eu quero entrar no contexto. Tentação tudo aquilo que me leva a pecar. a transgredir a lei moral de Deus. Provação é tudo aquilo que me leva a ser lapidado a imagem e semelhança de Deus. O povo foi provado aqui. Queriam água queriam comida estavam com saudades das bacias de carne lá do antigo Egito o povo falhou no teste de Deus. Mas aqui ele nos dá algumas lições como que diante dos testes que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida o que nós podemos fazer para ser diferente daquilo que aconteceu no passado nas gerações antigas. Pastor, o que muitas vezes precisamos fazer é ter uma clara visão. Eu gosto de olhar por esse ponto. Nenhuma prova nenhum teste ele vem para nos derrubar. Muito pelo contrário. Nós precisamos aprender a olhar para os testes e provas da vida como oportunidade de nos fortalecer. olhar quanto maior for o muro maior é a benção. Eu gosto sempre de usar uma ilustração que ela diz assim nenhum mar nenhum mar calmo forma um bom marinheiro. É muito fácil navegar em águas tranquilas. Assim assim na vida sem prova já pensou pastor Emanuel eu estava vendo aí o senhor falando aí da questão das provas de concurso já pensou se a gente tivesse entrado na faculdade sem nenhuma prova é fácil demais. Talvez não valorizaríamos. Exatamente. Já pensou se passássemos lá os quatro anos com alguém ali pagando centavo por centavo de todos os nossos gastos que nós quatro que estamos aqui enfrentamos isso claramente durante o seminário. Claro que é diferente. Já pensou se tivesse ali quem pagasse os aluguéis pagasse colocasse a comida ali na mesa pagasse nossas mensalidades não precisasse fazer nada não iríamos dar tanto valor. É fácil navegar em águas tranquilas. É fácil. Agora as provas da vida quando eu aprendo a olhar quando eu tenho uma clara visão de que as provas e testes da vida não é para me derrubar mas para me preparar para grandes vitórias lá na frente eu vou simplesmente perceber eu não estou sozinho ali naquele momento. Deus está conosco perceba o povo o povo de Israel rodeou pelo deserto 40 anos quando foi que Deus quando foi que Deus abandonou quando foi que Deus deixou em nenhum momento não vai ser agora que vai ser diferente nós só vamos temer o futuro se nos esquecermos como Deus tem nos guiado até aqui. Pastor Leonardo vários são os testes as provas que nós como povo de Deus nós podemos nos submeter no entanto dentro da minha perspectiva ao observar aqui nosso povo no passado através das sagradas escrituras eu chego a conclusão que só há um teste para o povo de Deus só há um teste para nós pastores só há um teste para os professores só há um teste para os membros da igreja qual é ele? confiar em Deus tudo resume nesta única frase confiar confiança plena total em Deus o povo no passado não confiou em Deus mesmo ele deixando tudo facilitado quem é que tirou o povo do Egito? justamente só pegando a sua ideia você foi no ponto certíssimo só complementando o que você vai dizer depois você pode até continuar pastor porque assim Deus ele tinha mostrado ali ainda no Egito as 10 pragas Deus tinha realizado ali 10 sinais a proteção então tinha dado a proteção aí eles saem dali já de frente do mar vermelho a proteção de novo não mas antes disso eles reclamam Moisés você nos tirou do Egito para morrer aqui a beira do mar lá no Egito não tinha tumo sepulcro suficiente não para morrer no deserto para morrer aqui aí Deus você vê que Deus ele dá a prova não é tentação é diferente mas prove a solução tanto que a lição fala isso Deus ele dá a prova mas prove a solução aí Deus abre o mar vermelho aí isso no capítulo 14 aí no capítulo 15 eles caminham a bíblia diz por 3 dias ali e encontram o deserto as águas amargas de Mara aí eles vão beber água e reclamam de novo eles se esquecem dos milagres no Egito se esquece do grande milagre do mar vermelho se abrindo e reclamam com Deus novamente não confiam em Deus aí Deus transforma as águas amargas de Mara em águas boas para se beber aí no capítulo 16 eles começam a reclamar ah nós queríamos voltar para o Egito porque lá no Egito nós tínhamos carne e pão olha só amigos que que colocação que colocação eles gostariam de voltar para o Egito para se tornarem escravos novamente sendo que a gente começa o livro de Êxodo com o povo de Deus clamando a Deus por libertação e Deus ouve o clamor do povo por libertação envia um libertador e faz todos esses milagres e agora no capítulo 16 ó capítulo vários milagres né nós estamos aqui no capítulo 16 e no capítulo 17 tem essa questão aqui das águas de Meribá né que é o assunto da lição então assim em todos esses momentos o teste foi confiança em Deus mas a lição vem destacando que em todos esses momentos apesar deles não confiarem em Deus a graça de Deus foi maior maior ainda do que o pecado do que a desconfiança deles e mesmo assim Deus abriu o mar vermelho Deus transformou as águas amargas em águas boas Deus deu pão e carne Deus fez sair água da rocha é fantástico né ô pastor pastor rapidinho vamos lá que o nosso tempo está acabando vamos lá é que está bom demais sabe o pastor Leonardo poderia ver uma possibilidade de aumentar um pouco mais o tempo da da graça da graça da escola sabatina né pastor trazendo para os dias de hoje será que nós não estamos fazendo a mesma coisa mas Paulo fala isso em 1 Coríntios 10 né e olha só hoje nós somos conhecedores de todos esses eventos conhecemos tudo será que nós estamos fazendo a mesma coisa sim pastor por favor desculpa aí não que isso em todos os testes que você vai encontrar em que o povo de Deus foi submetido Deus estava junto do teste Deus nunca deixou o povo sozinho o povo nunca deveria fazer qualquer coisa que Deus pedisse sozinho pode analisar em todos os momentos Deus estava ali para dar a eles a solução para aquilo que seria o teste deles o grande dilema do povo de Deus o nosso dilema é que nós não confiamos em Deus em algum momento da história de cada um de nós nós tivemos aquilo que a psicologia chama de medo e o medo tanto pode ser positivo na vida de alguém como pode ser extremamente negativo e o povo de Israel teve medo e por que que teve medo simples porque eles não confiaram no poder de Deus na força de Deus eles temeram mais os homens do que o próprio Deus então há um só teste na minha percepção qual é o teste confiar em Deus se você passar nesse teste passa em todos os outros e é onde nós entramos na lição de quarta e quinta-feira nós vamos fazer um apanhado geral o engano do caminho perverso e as bênçãos da vida justa o salmista ele começa de uma forma bem assim lúdica o salmo 1 verso 1 como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios você quer entender se tua vida está legal como que você está espiritualmente dá uma olhada se suas companhias são aqueles que são da tua fé em primeiro lugar se os conselhos que você ouve são aqueles que são que professam o mesmo Jesus que você crê ou você acha que a tua vida está tão boa que você não precisa de alguém religioso da tua fé pode ser um ímpio para poder te dar conselhos ou sua roda de amizades já não é mais a mesma você quer ver se você está se apostatando você está se distanciando de Deus olha o teu ciclo de amizades no momento hoje eu tenho mais contato com gente de fora ou de dentro da igreja e só para destacar aqui né pastor que é sutil você vê ali no salmo 1 que é sutil há uma inclinação para essas amizades daqui a pouco você vai lá e pratica você come daqui a pouco você já está sentado ali fazendo parte você já é um deles então assim há uma inclinação para o pecado daqui a pouco há uma prática para o pecado daqui a pouco já é um costume praticar o pecado né então assim muitas vezes pastor a gente pensa daquela forma assim ah o meu coração tem me guiado o meu coração tem me dito só que o o profeta Jeremias ele é bem bem enfático enganoso é o coração enganoso é o coração o coração do homem o coração do ser humano ele se inclina para o mal pratica o mal e muitas vezes considera até o mal como algo desejável não aquilo é aquilo é bom a gente vai se acostumando é a gente começa com aquela ideia eu estou me envolvendo com eles eu estou fazendo amizade com eles para resgatá-los para trazê-los para perto e quando a gente vai perceber nós já estamos é mais onde eles estão do que eles onde nós onde nós precisamos estar então precisamos é e tudo isso a palavra de Deus traz na nossa vida né é sabedoria para sabermos viver diante dessas coisas ver a brevidade que é a nossa vida é colocar em prática o que realmente vai fazer vai nos fazer crescer por isso querido olha eu digo eu digo para você avalia muito avalia tuas amizades avalia quem está perto de você avalia se essas pessoas estão ou não te fazendo crescer pergunta para você mesmo o que eu tenho ganhado espiritualmente como eu tenho crescido espiritualmente e tudo isso vai nos ajudar a vivermos mais próximos de Cristo com a entrada do pecado fica impossível ao homem vencer a sua natureza sem se colocar na presença de Deus a lição está falando o tempo todo disso então você percebe que o caminho do perverso é ascendente o perverso aqui segundo o salmista ele diz assim primeiro você anda depois você se detém para depois se assentar ou seja é progressivo então assim como o mal é progressivo a santificação eu quero trazer para o outro lado agora também é progressiva ninguém se santifica da noite para o dia então meu irmão você que está me vendo nesta hora assim como o mal pode te levar a perdição Deus pode trazer a salvação vai depender a qual dos dois você vai se colocar dia a dia se você se coloca no caminho do ímpio ouve o ímpio come com o ímpio se recria com o ímpio você vai se tornar naturalmente facilmente um ímpio mas se você se coloca na presença de Deus se você anda na presença de Deus se você vai à igreja se você estuda a lição da escola sabatina diariamente se você participa de um clube de desbravadores com seus filhos se você participa de um clube de aventureiros com seus filhos se você vai aos cultos jovens enfim se você tem uma relação com aquele que a gente chama de justo é natural que o seu coração vai se inclinar para Deus então é básico é simples quem quer ser salvo procure o povo de Deus se mistura com o povo de Deus faça a obra de Deus pregue o evangelho de Deus daqui a pouco Deus vem te busca agora se você também quer se perder não estude a lição da escola sabatina não estude a bíblia automaticamente não vá à igreja torne-se um desigrejado como alguns estão fazendo fica só nas redes sociais whatsapp fazendo fofoca e você vai ver o que vai dar a sua vida pastor eu quero só acrescentar um ponto aí fazendo a seguinte colocação o que está em jogo não é ou não fazer parte de uma igreja o que está em jogo é a eternidade de que lado eu vou estar quando Cristo voltar nesse grande conflito que nós vivemos é isso que está em jogo de que lado eu vou passar a eternidade eu preciso refletir em cima disso é que na realidade o caminho do perverso ele parece ser agradável ele parece ser gostoso por isso que o pastor é ilusório exato mas o final nesse caminho vai ser o que morte morte é o que o pastor casamento está dizendo Salomão ele diz há caminhos que o homem parece sábio parece perfeito mas quando chega no fim é o que você vai encontrar morte você vai encontrar dor você vai encontrar destruição é isso que nós vamos encontrar por isso que eu estou que eu falei aqui pastor eu repito de novo querido não é estar ou não fazer ou não parte de uma igreja é a tua eternidade meu irmão é de que lado você vai estar na eternidade isso é o que é mais importante para a tua vida o Salmo o Salmo 1 ele faz bem essa distinção já é a lição de quinta-feira o caminho do ímpio e o caminho do justo que é justamente a gente está estudando ele dá o final do caminho do ímpio e o caminho do justo e quais as bênçãos porque a gente está sabedoria para uma vida justa e o que a gente vai ganhar com isso quais as bênçãos que advém de nós termos uma vida justa porque a gente vai passar por provas mas o que a gente ganha apesar das provas eles estão bem destacando que nós destrutaremos de paz mesmo em minhas provas nós destrutaremos de esperança nós daremos frutos o Salmo 1 fala que uma pessoa justa ela é como uma árvore plantada junto a um ribeiro que no tempo certo dá o seu fruto desculpa pastor eu corto aí é uma analogia que o salmista faz aí assim como a árvore está próxima das águas o crente precisa estar próximo de Cristo o crente precisa estar negado diariamente o tempo todo o crente precisa estar entre os que creem em Cristo próximo desses por quê? porque a árvore plantada com as suas raízes profundas ela busca da água pura que são ali fonte de vida o crente que não vai na igreja desculpa em certo momento aqui tem uma visão diferente do pastor Casimir eu entendo o que ele quer dizer ele quer dizer que a igreja não vai te salvar e ele está corretíssimo mas se eu não congrego seja lá qual for a igreja que você vai meu irmão eu não quero aqui dizer que a igreja diventista é a única igreja que vai produzir no coração de alguém benefícios não é isso que eu quero dizer estou dizendo que se eu não estou no caminho com os justos se eu não desfrudo da companhia dos justos mas usufruo da companhia dos ímpios o final do caminho dos ímpios eu já sei qual é é de morte então continua e o principal benefício de buscarmos a justiça é um dia podermos estar ao lado do pai é óbvio que essa justiça a gente não alcança por nós mesmos essa justiça a gente só alcança por meio do sangue de Jesus mas se nós não buscarmos se nós não corrermos atrás a gente nunca vai alcançar suas palavras finais pastor Casmiro sobre uma benção da vida justa vida justa ela traz paz prosperidade e vida eterna ande ao lado de Cristo e você parecerá cada vez mais com ele amém não há como você viver vida justa alcançar coração sábio sem você se expor a palavra isso é impossível tudo que você fizer de bom ou de mal é proveniente das suas influências eu recomendo fortemente a vocês que leiam uma palavra diariamente faça da sua vida uma vida de comunhão com Deus e o mais ele fará as vezes nós pensamos o seguinte eu vou desfrutar da vida mas Jesus ele diz em João 10 10 eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante então assim não é possível ter uma vida plena uma vida abundante sem sabedoria divina então assim a única forma de nós vivermos de verdade mesmo é apenas se nós pedirmos sabedoria de Deus amém muito bem queridos chegamos ao fim de mais uma lição eu quero dizer algo para você aqui eu acho que a maior preocupação de um pastor de um cristão não é você ouvir de um ateu que ele não acredita em Deus mas você ouvir de um outro cristão que Deus se tornou apenas um detalhe e eu quero olhar para você que está aí como professor você como aluno Deus não pode ser um detalhe na tua vida ele tem que ser a sua essência busque-se Deus constantemente porque nessa vida nós estamos apenas de passagem é um vapor diante de uma eternidade que Deus tem preparado para nós então se preserve se cuide ame a palavra de Deus que eu tenho certeza que Deus está preparando algo muito melhor do que você possa imaginar vamos terminar com uma oração aqui pastor Lerte pode nos abençoar pois não maravilhoso Deus bondoso Pai te louvamos e te agradecemos ó Deus pela tua palavra ela faz toda a diferença na nossa vida e nessa hora Senhor nosso Deus oramos para que todo professor de escola sabatina dia após dia possa dedicar tempo ao estudo da sagrada escritura pedimos ao Senhor que essa escritura maravilhosa que o Senhor preservou por muitos anos e que chegou às nossas mãos nós possamos sempre ter essa escritura nas mãos e usá-la como fonte de sabedoria para a nossa salvação e de outros mais amém abençoe como sempre o Senhor faz ó Deus seus filhos e filhas que continuamente buscam o Senhor através do estudo da palavra aqueles que quem sabe não confiam no Senhor ainda aqueles que quem sabe estão entrando pela primeira vez em contato com essa programação que essas pessoas possam ser alcançadas por tua palavra Senhor amém e que o Senhor a salve a salve para o reino dos céus é o que nós te pedimos por Jesus amém bem queridos chegamos ao fim a lição desse trimestre está sendo maravilhosa mas eu quero te falar uma coisa a do próximo trimestre também vai falar de uma forma muito especial vai ser sobre o grande conflito se você ainda não tem assinatura procure a loja da Casa Publicadora Brasileira ou se você não tem a lição deseja ter de uma forma gratuita baixe o aplicativo Escola Sabatina e você vai ter todo o conteúdo dos outros trimestres de uma forma gratuita para você está tudo disponível lá tá bom e até o nosso podcast estará lá no aplicativo da lição da Escola Sabatina tá bom fiquem com Deus um grande abraço até a próxima semana se Deus quiser e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto